Fala pessoal, temos uma pergunta no nosso curso de como criar um curso na Udemy sobre o programa de afiliados da Udemy. É muito interessante porque tem muita gente que faz bastante dinheiro mensalmente vendendo cursos da Udemy e você pode ser um, sem necessidade de ser um instrutor, você pode vender esses cursos para a tua lista, para os teus contatos e ganhar uma comissão e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, o programa de afiliados aqui, o Rodrigo e Sidney perguntam como ser afiliado ou revender cursos aqui na Udemy? E se der, qual é o valor da comissão? Agradeço antecipadamente. Última pergunta, muito obrigado por enviar essa pergunta, Rodrigo e Sidney. Esse aqui é o site de afiliados da Udemy, tu vai no udemy.com.br affiliates, assim como está escrito aqui em cima, ou pode procurar no Google o Udemy Affiliate, que seria afiliados em inglês. Aqui tem informações em português, eles falam, explicam um pouquinho sobre o programa, como funciona, quais são as vantagens. Tu clica aqui nesse botão verde para se juntar ao programa de afiliados. E eu vou te falar o que mais importa para você, que é quanto que você vai ganhar nesse programa, certo? Se a gente vai aqui no blog da Udemy, blog.udemy.com, a gente tem uma informação aqui dizendo no item número 2, que os afiliados ganham 50% de comissão. Então, se o curso custar 100 dólares, tu vai ganhar 50 dólares. E olha só que legal. Vou traduzir para ti aqui. Aqui diz, se você refere para uma pessoa que não está cadastrada na Udemy ainda, se você refere essa pessoa para a Udemy e essa pessoa compra um curso, você ganha 50% do valor do curso. E além disso, você ganha 50% de qualquer outro curso que essa pessoa comprar nos próximos 30 dias na Udemy. Então, é fantástico, porque se a pessoa ainda não é um usuário da Udemy, uma pessoa nova, isso aí é muito bom para o Brasil, para fora dos Estados Unidos, Portugal também, porque a Udemy não está tão forte ainda. Nesse momento, eles estão entrando muito forte no Brasil, mas ainda não tem tantos usuários brasileiros. Então, se você fizer uma referência, se você referenciar um estudante, a pessoa se cadastrar no site da Udemy como um usuário novo, todas as compras que ela fizer por 30 dias, você ganha 50%. Muito legal. E se a pessoa já existir na Udemy e ela comprar um curso através do link de afiliado, você ganha 50% desse curso que ela comprou e de todos os cursos que ela comprar nas próximas 24 horas. Então, é muito legal, muito fácil de ganhar dinheiro com isso. Então, se a gente voltar aqui, a gente clica em Associe-se agora, para dar uma olhada como funciona. E aqui temos o site da Rakuten, que é um administrador de afiliados. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui é preencher essas informações. Aqui no caso do país, se você colocar Brasil, eles já trocam aqui, eles pedem o seu CPF, que é informação para eles conseguirem te pagar todos os lucros que você tiver. Então, você escolhe o seu país aqui, preenche com as informações, informações de contatos, informações do seu website primário. E aqui você vai falar como você quer receber esses pagamentos. Aí você vai ler isso aqui, o Membership Agreement, que são as regras da parte de afiliados. Tem que clicar nessas duas caixinhas falando que você leu. Tem que ir lá para baixo para conseguir marcar. Vamos lá para baixo. Deixa eu jogar lá para baixo. Pronto. Agora, habilitou a caixinha aqui. E clica em Sign Me Up. Quando você clicar em Sign Me Up, você vai estar pronto. Você vai receber e-mails da Rakuten com informações de como você pode pegar o link, como você pode fazer todo o procedimento de venda. Então, esse aqui é o programa de afiliados da Udemy. Espero que você goste. E eu acho realmente que se você tiver uma comunidade, se você tiver uma lista de e-mails, contatos na página do Facebook ou coisa do tipo, você consegue faturar uma boa grana vendendo cursos da Udemy. Tá bom? Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.